E olha, eleições chegando e todo mundo quer saber o que os candidatos e candidatas vão realizar nos próximos quatro anos. Para o setor empresarial, o tema também é importante. Por isso, a CIF está propondo encontros semanais com os políticos na sede da instituição. O primeiro já está marcado e começa hoje. Olha só. Serão encontros onde possíveis governadores, senadores e deputados poderão conversar com a classe empresarial catarinense através da CIF. A intenção é abrir espaço, mas também cobrar que candidatos e candidatas firmem compromissos ligados à área. Essa seleção a gente está fazendo justamente aqueles que estão mais alinhados com os princípios e valores já declarados pela CIF. Então eles preenchem o questionário, mandam um vídeo para nós e a gente faz um filtro. Aqueles que estão alinhados com a entidade, que querem implantar ações, políticas públicas de acordo com os princípios e valores da entidade, eles ganham esse direito de vir aqui e de expor como eles vão fazer isso. Então eles são sabatinados pelos nossos diretores, pelos nossos associados, para mostrar como eles vão defender essas políticas públicas que a CIF também preza que sejam implantadas. Entre os assuntos considerados fundamentais pela Associação Empresarial de Florianópolis estão as reformas trabalhista, tributária e administrativa, a desburocratização de processos para a iniciativa privada, o incentivo à educação técnica e profissionalizante, a melhoria do transporte coletivo, o apoio à inovação, além da privatização de empresas públicas como Kazan e Selesc, e ainda um limite dos gastos públicos e da arrecadação de impostos. Os nossos associados e os empresários de Florianópolis estão convidados, mas também os trabalhadores da iniciativa privada, especialmente, que fazem parte das nossas empresas, também são muito bem-vindos e convidados porque estamos todos juntos nessa frente. A gente tem aqui na CIF a certeza e a clareza de que empregados e empregadores juntos fazem parte desse ecossistema que deve evoluir para prosperar Santa Catarina. Então nós estamos do mesmo lado da equação e precisamos de um Estado mais eficiente, um Estado que olhe para as empresas, para os empreendedores e para os trabalhadores de uma maneira inteligente. A CIF não está sozinha nesse projeto e tem o apoio de cerca de outras 12 entidades empresariais de diversos segmentos. Na prática, as siglas querem encontrar candidatos e candidatas que atendam às demandas propostas pelas instituições, todos itens relacionados ao desenvolvimento do setor em Santa Catarina. É uma evolução, a gente sabe que a cada ciclo nós precisamos construir um novo andar de uma sociedade mais próspera. E, sem dúvida, os mandatários têm condições, num curto espaço de tempo, de fazer mudanças relevantes. Eles precisam ter apoio e vontade política. E, para isso, nós já queremos mostrar para eles que terão apoio para aquelas políticas que a gente sabe que são essenciais para Santa Catarina pulsar e prosperar. É importante, né? Os encontros, eles são abertos ao público e acontecem sempre às terças-feiras. Quer saber mais? Dá uma olhadinha no site da CIF que está aparecendo aqui na sua tela, aqui embaixo. Então, vamos lá.